Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, falando justamente de um homem que foi preso ontem aqui em Três Lagos. Estava tentando furtar um carro com uma criança dentro, Alfredo. Pena, duas crianças. Uma criança de 10 anos e outra de um ano e meio. O caso aconteceu no final da tarde, ali no bairro Jardim Alvorada, quase na divisa com o Setsu. A polícia militar foi chamada para comparecer no local onde o SAMU também foi solicitado, após o proprietário desse carro, Ana, que estava com os filhos dentro, parar na frente de um comércio, descer do veículo, deixando as crianças dentro, carro funcionando, e adentrar a esse comércio pra pegar algo. De acordo com o raciocínio do pai, seria rápido, não demoraria, então não teria problema nenhum. Até que um daqueles pedintes que ficam num semáforo pedindo dinheiro olhou a situação e se aproveitou. Entrou no carro e conseguiu sair do local levando o veículo e as crianças, a criança de 10 anos e também de um ano e meio. Mas a imperícia do condutor do carro fez com que ele abarroasse o carro em uma carreta estacionada na Avenida Ponta Porã, perdeu o controle, foi pro canteiro central e acabou não conseguindo fugir com o veículo. O pai da criança, desesperado, seguiu o carro, gritando pra parar, recebeu o auxílio de alguns condutores que o levou até esse veículo e o mesmo conseguiu recuperar os filhos, sãos e salvos, sem ferimentos, e dominar esse cidadão até a chegada da Polícia Militar. De acordo com as testemunhas, relataram para a Polícia Militar, assim que desceu do veículo, o suspeito teria tentado fugir e durante essa fuga teria caído ali, batido o rosto e acabado recebendo escoriações. Foi levado para a UPA, pelo SAMU, aonde recebeu os cuidados médicos. Lá, após receber as devidas curativas, os tratamentos nos ferimentos, foi levado para a UPA, ou para a DEPAC, perdão, aonde foi preso em flagrante por furto e também por colocar em risco a vida dessas crianças. Agora, fica aí atenção para aqueles que gostam de parar no local e se acreditar que vai ser rápido para fazer alguma coisa, deixar o veículo com a chave no contato. Nesse caso, o risco foi para as crianças, mas muitos veículos são furtados entre as lagunzanas, desta forma, aonde os condutores acreditam que vai levar algum tempo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai mexer com essa pessoa, que essa pessoa é conhecida, essa pessoa vai conseguir reaver bem rapidamente e assim acaba perdendo o veículo, porque o criminoso já não tem medo de mais ninguém e principalmente da lei e da policiana.